Oi gente linda, tudo bem com vocês? Graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Bola galera! Gente, hoje eu vou ensinar para vocês uma receita de chuchu, deliciosa, fácil de fazer e olha, quando você faz ela, que você comer, você nunca mais vai querer comer chuchu de outra forma Bora lá aprender essa delícia? Bora! Então solta a vinheta! Para a nossa receita, eu vou usar, eu tenho dois chuchu aqui, mas eu vou usar um porque rende eu vou deixar esse aqui, se você achar menorzinho, melhor, porque eu não achei menorzinho mas se você achar, melhor ainda, o que a gente vai fazer? Eu vou tirar essa parte aqui e vou vir cortando o chuchu assim em rodelas uma rodela mais ou menos assim Muito fácil, não tem erro Muito fácil, aí fica essas florzinhas, olha que legal, Bira? Bonito, né? Vou cortar todo esse chuchu desse jeito, não tem erro Cortei todo meu chuchu, olha como que fica bonitinho, fica parecendo uma florzinha, você pode, não precisa descascar e você pode usar também com a sementinha dele, que não tem problema, não faz mal, não vai te fazer mal E a gente vai colocar tudo aqui em uma vasilha, e vamos, e olha, um chuchu só, olha como rendeu E vamos temperar esse chuchu, peraí, vou vir com sal, vamos colocar, eu já vou temperando assim e vou mexendo para misturar bem esse tempero Pegar bem o tempero, né, irmã? Isso, o sal, tudo certinho, vou fazer isso aqui, vou vir com limão pepper, aí o tempero você usa o que você gostar, você achar, né, vamos colocar, já vou dar mais uma mexidinha, porque eu quero que pegue bem esse tempero Vou vir com, peraí, deixa eu limpar minha mão Vou vir com uma pimentinha do reino, ó Faz toda a diferença você colocar uma pimentinha do reino, ó, né? Lembrando, gente, que toda receita está na descrição do vídeo Lembrando também que eu faço aqui com amor e com carinho e com orégano, né, Bira? Sim Quando vai na receita, né? Ó, eu tenho páprica defumada aqui, ó Aí você coloca o tempero da sua preferência, que você gosta Peraí, deixa eu dar uma viradinha aqui, pra mim colocar mais, mas depois eu ainda vou dar uma boa mexida Tem que ir mexendo, né, mãe? Misturando, pegar tempero em todos os lados Isso Fala aí pra mim, já comeram chuchu assim, desse jeito? Fica aí com a gente até o final do vídeo, que vocês vão ver que maravilha Agora eu vou vir com azeite Se você não tiver azeite, você coloca, pode colocar óleo Esse azeite que a gente comprou é argentino, mas pensa no azeite bom, né, mãe? Faz a diferença, né, Bira? Vixe Ele faz a diferença esse azeite, ó Vou colocar um tanto bom assim, ó Fiz isso e agora a gente vai vir com a mão mesmo, misturar bem, ó Esse tempero pra pegar bem mesmo, ó Coloca um no outro assim, né, Bira? Isso Pra ficar bem temperadinho e dar cor também, ó Temperei bem temperadinho aqui o meu chuchu Agora eu vou reservar aqui e vou vir com uma forma, ó Essa forma eu untei ela bem untadinha com óleo Você pode untar com óleo, com azeite, com manteiga, aí fica da sua preferência, né? E a gente vai vir com o chuchu, ó E vamos colocar tudo assim, peraí, deixa eu tirar aqui Pra ter mais visão, né? Ó A gente vai colocando o chuchu, ó Não tem problema que não descasqueie ele Ele vai, assim, assar Você vai ver como que vai ficar Vai ficar uma delícia, olha Vamos colocando assim, ó Coloquei todo o meu chuchu aqui, bem temperadinho Agora eu vou vir, ó Com o queijo Lembrando também que eu já liguei o meu forno a 180 graus Já faz uns 10 minutinhos Então ele tá lá quentinho Aí eu vou vir com o queijo, ó E vou colocar assim, ó A gente vem com um jeitinho, ó E vai colocando o queijo Esse queijo meu É queijo Sabe esse queijo fresco que eu deixei secar e fiz assim? E ralou, né? E ralou Mas você pode usar o mozzarela O parmesão Aí fica à vontade Você é quem decide, né? Vou colocar aqui em todos, ó Coloquei todo o queijo aqui Agora o meu chuchu vai pro forno a 180 graus Vai ficar mais ou menos de 20 a 25 minutos E quando tiver pronto, a gente volta Chuchu assado Cozidinho Ficou maravilhoso Bora lá comer, Bira? Bora, vamos comer Olha só, eu quero mostrar pra vocês Que ficou cozidinho Olha, tá vendo? Deixa eu colocar mais pra cá, Bira Pra gente mostrar Que maravilha Olha, quero mostrar pra vocês, ó Tá cozidinho, Bira? Passa pra cá Ficou 25 minutos no forno Fala aí, Bira Muito bom, hein? Olha que receita fácil Delicioso Gostosa Com simples chuchu, né, Bira? É Hum Muito bom Saboroso Gostoso Fácil de fazer Receita barata Queijo vai pouquinho, né, Bira? É E você faz uma receita gostosa Com uma coisa assim que a gente fala assim Ai, chuchu É tão sem graça, né? É Espero que vocês gostaram Se vocês gostaram Dá joinha Like Se inscreva no canal Ative o sininho Pra gente entender Que vocês estão gostando Das nossas receitas Beijo Meus lindos Minhas lindas Amo vocês Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau